Amor me diz que quer ficar, eu corro eu vou te buscar Nada mais é como antes, se pais gotaram seus chances Mas se me diz que quer ficar, cê sabe a gente faz isso mudar Cê sabe eu faço esse jogo virar, quem dera eu pudesse voltar Como era antes, como era antes Como era antes, como era antes Como era antes, como era antes Como era antes Como era antes Tama nessa cena, cê é incêndio igual a minha Lady Bird Burn nessa crema, cê é mais cheirosa do que esse bird Sai com a marca, se deixa leva pelo psycho mood Acho que tô listagem quando estira o foco da sua loja Quero rubuti na bolsa e solta da minha queen Com a língua bota na minha boca, a bala de helipim Mas na verdade cê é minha lover, esquece a Billie Jean Cê sabe eu te amo desde quando eu tinha 16 Esgotaram-se as chances, eu sei Bem melhor que eu find my way Amor me diz que quer ficar, eu corro e eu vou te buscar Nada mais é como antes Se pais gotaram-se as chances Mas se me diz que quer ficar Cê sabe a gente faz isso mudar Cê sabe eu faço esse jogo virar, quem dera eu pudesse voltar Como era antes Como era antes Como era antes Como era antes Transcrição e Legendas Pedro Negri